I'm again for you Cabaré 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 É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Cabaré 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 É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro Cabaré Vem pro cabaré, vem pro cabaré, quer esquecer suas mulheres, vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré Aqui é assim, só tem mulher gostosa, eu reduto das poderosas Aê garçom, me traz uma dose do seu melhor whisky, deixa elas à vontade pra fazer o striptease Ah, que gostosa, isso é muito saliente, vendo ela dançar no polydance Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Quer esquecer sua ex-mulé, vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulé, vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré Aqui é assim, só tem mulher gostosa, eu reduto das poderosas Aê garçom, me traz uma dose do seu melhor whisky, deixa elas à vontade pra fazer o striptease Ah, que gostosa Isso é muito saliente, vendo ela dançar no polydance Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau.